A terra estava angustiada, mas não foi esquecida Aqueles que entre elas andavam, viram uma grande luz E os que habitavam a sombra da morte Esplandeceu a luz, a luz Um menino nos nasceu, um filho de Deus E o principal estava sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Seu sorte faz a eternidade E o princípio da paz Um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o princípio da paz E o princípio da paz E o princípio da paz Maravilhoso conselheiro Meu sorte faz a eternidade E o princípio da paz Maravilhoso conselheiro Meu sorte faz a eternidade E o princípio da paz Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro